Ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Que eu vou te tacar um piru Se prepara a apresentar A gente vai lá no Peru Se prepara a apresentar Revolando desse jeito Pra nem fazer dele ar Vem que eu vou te cacapiru Vem que eu vou te cacapir Você vai trabalhar ou vai ficar tendendo o celular, hein porra? Vem que eu vou te cacapir